Aí ó, direto da base do GERG, Cid Fiúza, 28 anos de idade, grampeado na Avenida Carlos Gomes pelos policiais militares. Nós mostramos ao vivo a chegada dele no Hospital Geral do Estado, ele que acabou dando duas facadas no cobrador após anunciar o assalto no coletivo. Quero saber de você, velho. Você é um ato covarde, praticou dois golpes, deu dois golpes de faca na cabeça do cobrador. Um rapaz, um trabalhador, um cidadão de bem, conseguiu logo em seguida tentar, né, dominar você, mas infelizmente você acabou praticando esses golpes na cabeça do cidadão. E logo em seguida você foi lixado pelos populares passageiros do ônibus. O que foi que aconteceu realmente, Cid? Você deu a voz de assalto, explica pra gente como é que foi. Você entrou no ônibus, deu a voz de assalto, né, tava com a faca na cintura, como é que foi? Pegou o dinheiro na mão do cobrador, no momento que o rapaz aqui deu as costas, o cobrador tentou dominá-lo, a informação foi essa, como é que foi? Não, ele solicitou a descida do ônibus, o cobrador tentou acionar o motorista para que abrisse a porta, a traseira, mas ele se assustou e partiu pra cima do cobrador com a faca, que tentou se defender, mas foi alvejado na cabeça. Dois golpes, né, de faca na cabeça. Isso, mas graças a Deus foi levado ao HGE, foi medicado, tá fora de perigo. Mais um flagrante, o Cid Fiuza dos Santos, 28 anos, o rapaz está completamente quebrado, a população realmente fez justiça com as próprias mãos, e ele vai ficar preso aqui na delegacia de repressão a furtos e roubos, na carceragem aqui da furtos e roubos. Sim.